Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Douglas aqui para mais um vídeo. Queria mostrar para vocês como estão as obras aqui do Riviera até o Flamingo. No último vídeo eu mostrei como estavam as obras daqui do Riviera até o Flórido, depois eu mostrei lá em Caiobá e hoje a gente vai fazer um vídeo mostrando como estão as obras aqui do Riviera até o Flamingo lá, as guias correntes também. Enfim, vamos mostrar tudo, tá pessoal? Mas antes eu queria mostrar para vocês duas coisas, quer ver? Olha só pessoal, esse daqui é o piso de paver que começa já aqui no Riviera, tá? Começa aqui no Riviera e segue sentido Balneário, Flórida. Olha, os tetrápodes aqui, eles estão colocando e eu quero mostrar para vocês a máquina que faz essa colocação do piso paver, tá? Gente, olha só o tamanho dos tetrápodes, né? Impressionante o quão grande é, né? Bastante vento aqui agora, ainda não decolei o drone para fazer a gravação das imagens aqui, então não sei como que está para lá. Mas já já eu vou subir para mostrar para vocês. Eu tinha gravado já as imagens, mas eu vou fazer um comparativo, né? Desses últimos dias que eu gravei para passar para vocês. Deve ter mais ou menos uns 2 metros e 80, 3 metros. Eu já passei as informações com relação às medidas deles em vídeos anteriores, mas eu não me lembro, eu sei que eles pesam 11,5 toneladas. Tem alguns que são um pouquinho maiores, outros menores, de acordo com o projeto, mas na média 11,5 toneladas, tá? É porque é de acordo com a quantidade de massa. Tem até as informações aqui embaixo, ó. Vou mostrar aqui, ó. Essas informações. Então é basicamente isso, todos eles são numerados. E olha só a máquina que faz a colocação do piso paver. É um sistema bem diferente. Interessante, na verdade, né? Tem que filmar, né, pessoal? Tem que filmar isso aqui para mostrar para vocês na colocação. Isso é uma maquininha pequenininha que faz a colocação naquele padrão ali que a gente vê. Show de bola, né? Show de bola. E ali começam, né, as obras. Máquinas paradas, os materiais estão aqui à mão, né? Para que as obras continuem. Sábado, perto do almoço. Então hoje é dia 4 de março. E o pessoal para lá, está trabalhando. Deixa eu dar um zoom lá, ó. Está trabalhando lá. E por aqui as coisas paradas, mas... O padrão é que eles voltam a trabalhar depois do almoço. Então eles estão priorizando algumas etapas, obviamente. Em detrimento das outras, por conta da quantidade de equipes disponíveis, né? O guindaste, ele não está posicionado aqui no... No headland aqui do Riviera. Então, estão focando em outras áreas. Bom, agora eu vou decolar o drone para ver como estão as obras aqui. Aqui do Riviera até a parte do Flamingo lá. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva no canal. Deixe seu like e comenta aqui embaixo o que você está achando. Hoje o dia está bem bonito. Então as imagens vão ficar bem legais. Fiquem agora com as imagens de drone. Hoje eu fico por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto